O Atlético Mineiro empatou com o esporte e caiu para a 16ª posição do Campeonato Brasileiro. Para piorar, o zagueiro Felipe Santana e o lateral Alex Silva se machucaram. Hoje eles foram vetados do jogo contra a Chapecoense. No domingo, no jogo contra a Chapecoense, no domingo. Quinta-feira foi complicada, o presidente Daniel Nepomuceno esteve na Cidade do Galo e o próprio elenco tenta entender o porquê do momento difícil. Incomodado, né? Acho que essa palavra certa, bastante incomodada, porque a gente não esperava se encontrar numa situação dessa no início do Campeonato. A gente sabe que iniciar bem uma competição com o Brasileiro é fundamental, ainda mais devido à sequência de decisões que a gente vai ter agora. Mas a gente está bastante incomodado e esperamos o mais rápido possível sair dessa. Nós temos que viver cada dia como se fosse o último. Se nós vivermos assim, você só se fortalece. Ninguém sabe. A minha filha quase perdeu a vida ontem. E eu saí aqui às 11 horas da noite, em casa, a médica estava lá. A médica tem que elogiar. Ela salvou a vida da Aloysio, que é a mais nova. Está internada no Marte Dê, mas ninguém sabe disso. E eu ontem pedi para ir para o jogo, para ajudar o Roger. O médico veio lá. Você não vai sair do jogo? Não. Não. Eu vou ajudar meus companheiros. E aí ficou o Luanzinho e a observação em casa, com oxigênio. Ninguém sabe, né? Ela teve um broquiolite e perdeu a saturação. Estava pálida. Eu via ela e perdi ela. Claro que a médica, acho que o doutor Eliane, salvou a vida dela. Quero agradecer a ela. Ontem salvou a vida da minha filha. E ela está lá no Marte Dê internada, mas eu pedi para ir para o jogo. Eu não ia nem falar. Até ficou emocionado. Mas é isso que tem que todo mundo ver. Tem que viver cada dia como se fosse o último. Se nós viver e pensar que fosse o último dia da nossa vida, e cada jogo, tu vai ver o que o Galo, aonde vai chegar.